Boa noite, sou o condutor do veículo do acidente de ontem, aconteceu aquilo, não queria que acontecesse, nunca foi minha intenção machucar ou ferir alguém e já tinha muita gente no local e veio pessoas me xingando, então, pra mim, tipo assim, eu fiquei com muito medo de ser inchado e eu imediatamente entrei no carro e me invadi do local, mas em nenhum momento eu não pensei em não prestar socorro, porque são duas vidas, né cara, duas vidas, eu sei que nunca vou me perdoar por isso e eu tô aqui pra falar que eu tô disposto a ajudar, a colaborar, no que for preciso, se eu tiver que ficar preso, eu ficarei preso, se tiver que responder em liberdade, eu responderei em liberdade, mas eu estou aqui pra pedir perdão a todos, entendeu? Porque foi uma fatalidade, eu sou trabalhador, eu trabalho numa oficina mecânica, apenas trabalho lá e vou todo dia, acordo de manhã pra trabalhar e eu imediatamente deixei o carro na oficina que eu trabalho, só pra guardar e fui imediatamente me entregar à polícia, no DPJ, então, eu só espero que fique tudo bem com as duas, né, e eu tô pedindo a Deus, tô pedindo a Deus que cuide das duas vidas e eu pagarei pelos meus erros e eu pagarei por todos os meus erros, é, peço perdão ao pai e a família toda, na verdade, peço perdão a todo mundo, mesmo que não perdoe, é, eu sei que Deus conhece meu coração, também quero pedir perdão dele e perdão, gente, só isso que eu tenho a falar, boa noite.